Meu nome é Luiz Cláudio dos Santos, sou carinha de trabalhador, trabalhando da Lagoa Rua. Eu venho desde o começo trabalhando no trabalho do túnel e eu sou um da equipe que começou e sou o último da equipe que está terminando esse túnel juntamente com o pessoal que já foi recolhido e estão saindo para os seus lares. E eu quero dizer também que esse túnel é muito importante para o pessoal que mora na Zona Oeste, para o pessoal que tem que trabalhar aqui também no centro da cidade, Irajá, Prezentos, Curio Rio. Então são lugares que vão melhorar bastante o acesso para o trabalho do pessoal. E nós estamos aí fazendo parte dessa importância que é esse túnel para a população. E eu creio que não estou somente eu, mas tantos quantos vão ter essa oportunidade e vão ver que a melhoria vai ser muito boa para todo mundo.